Aplausos Olha, mais uma informação. Há duas mil pessoas acompanhando pela internet, duas mil lá embaixo e mil aqui. Eu acho que é um recorde inteiro na... Bom, antes de passar a palavra aqui para o Glenn, eu queria pedir desculpas às pessoas que pediram para ler alguns recados, mas como já havia a pressa do plenário, como é que a coisa andasse mais rápido, eu acabei não lendo alguns desses recados. Peço penitência e peço compreensão. Glenn, a palavra é cura. Pessoal, antes do Glenn falar, quero ver que quando ele acabar, todo mundo vai sair, eu queria pedir muita calma nessa saída. Os elevadores que são velhos, se entrar mais gente do que eles são próximos, ele vai parar, vai quebrar, vai prender gente no elevador. Então, nós não temos nenhuma pressa de sair correndo. Vamos sair com calma e tal. E o Glenn vai falar, naturalmente, quando ele acabar, acabou o ar. Eu te agradeço a pressa de vocês. Nós vamos sair com bastante calma. Aplausos Boa noite e todos e todas. Eu espero que vocês estejam confortáveis, porque eu tenho mais ou menos muito a dizer, e talvez vai demorar um pouco tempo. Exatamente como nós, nós aqui e aqui, temos muito mais para divulgar e revelar e reportar e também vai durar muito mais tempo. Primeiramente, eu quero agradecer muito ao ABI para este evento. É muito importante, é uma ângua e uma força para saber que os jornalistas investigativos brasileiros estão fazendo, como eles sempre fizeram, defendendo uma imprensa livre contra ataques de um governo autoritário. Também, obrigado de coração para todos vocês que viram hoje, não só, todos vocês que conseguiram entrar na sala, mas para dois mil pessoas que infelizmente não conseguiram entrar, mas estou assistindo lá em baixo. e também obrigado para todas as pessoas assistindo na internet em muitas cidades deste país lindo. Muito obrigado também para as milhares das pessoas, milhares das pessoas nas últimas dois meses que expressaram apoio e carinho e amor pelo e-mail nas ruas, nos eventos públicos, para o trabalho que estamos fazendo. Obrigado para todas as organizações que defendem a liberdade da imprensa, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E obrigado para todos os jornalistas brasileiros e jornalistas nacionais, internacionais que agora estão em defesa da nossa imprensa livre e denunciando o governo Bolsonaro e o ministro de Justiça Sérgio Moro para atacar nossa liberdade. Também, também, eu nunca vou poder expressar minha gratidão e meu orgulho para a redação e o equipe dos jornalistas incríveis no Intercept Brasil, liderado para o extraordinário Leandro Raul. E, para todos os jornalistas e editores, a grande maioria de ouvintes, acho que Leandro é a pessoa mais velha de tudo, muito mais velha do que eu, por exemplo, mais velha do que todos. Eles são jovens, brasileiros, jornalistas fazendo trabalho sob risco e ameaças muito complicado, muito difícil, num nível muito alto. Eu vou falar mais sobre eles daqui um pouco porque eles não estão recebendo o crédito que eles merecem, mas, para agora, às vezes, eles querem me matar, às vezes, eu quero atalhar, isso é normal, trabalhando com paixão, mas, para agora, eu quero falar de meu coração, obrigado todos vocês, vocês são incríveis. também, eu quero agradecer nossas parceiras jornalísticas, e eu juro, como alguém que ficou, nos últimos cinco anos, criticando duramente a grande mídia aqui no Brasil, eu nunca imaginei que ia falar, que eu vou falar agora, muito, muito obrigado para a Folha de São Paulo, que estou aqui, para a Veja, para a Band News, e para todos o nosso tio Reinaldo. Esse trabalho que o Veja e a Folha e a Band News estão fazendo é crucial. Eu tenho certeza que vocês têm muitas críticas do trabalho que eles fizeram no meu passado, e eu também tenho críticas. Elas também, agora, têm auto-críticas sobre como eles não investigaram e analisaram o Sérgio Moro e o Lava Jato, como eles deveriam fazer, mas agora eles estão fazendo, e isso é muito importante para o nosso trabalho, e nós agradecemos eles também. acima de tudo eu preciso agradecer minha família totalmente linda. Os filhos já fugiram, então vou falar menos sobre eles para punir eles para fugir quando estou falando. Mas vou falar sobre meu marido com quem estou casado faz 15 anos que superou mais do que uma pessoa precisa superar na vida. E a sabedoria e a coragem e a força que ele tem é exatamente o que me inspira todos os dias. e como eu faço para ele ele faz parte de todo o meu trabalho sem ele tudo o que eu faço seria impossível. Então muito obrigado. e também eu quero falar um pouco sobre meus filhos e eu sei que eles estão ouvindo e se não estão eu vou forçar eles para ouvir mais tarde porque eles são uma parte muito importante do que tudo que estou fazendo o trabalho que estou fazendo é uma grande parte por causa delas. Eu sei que tem pessoas aqui incríveis antigos estavam aqui você depende de mim tem muitas pessoas que cresceram na ditadura foi punido e sofreu muito por causa da ditadura eu não vou deixar o país do meu fírus regredir para a ditadura é um amor e sofreu Aplausos Aplausos eu quero falar um pouco sobre os eventos dessa semana, porque nessa semana o presidente Bolsonaro não só ameaçou nossa liberdade da imprensa, ele não só ameaçou me prender sem evidência, ele não só ameaçou com Sergio Moro a todas as liberdades da imprensa, de todos os jornalistas, mas também ele insultou e atacou minha família, meu casamento e meus filhos. Isso não é uma coincidência, isso não é alguma coisa que simplesmente saiu um cérebro quebrado e louco. Ele tinha cérebro quebrado e louco, mas não foi por causa disso que essa saiu. Como todos nós sabemos, uma parte crucial do movimento do Bolsonaro é estimular ódio contra pessoas LGBTs. E foi por causa disso que ele atraiu atenção para meu casamento e meus filhos falando que essa cara casou com um outro cara e eles adotaram dois meninos, ele disse muito especificamente. E é muito surreal, na verdade, ser julgado moralmente, ser condenado moralmente, por ser casado com uma pessoa de 15 anos e para adultar duas crianças num país onde tem 47 mil crianças numa briga sem família, sem amor, sem apoio, sem pai e duas crianças. Muito surreal. Muito surreal. Muito surreal. Mas que é mais surreal do que isso, é sendo julgado e condenado moralmente, baseado na ideia da moralidade tradicional, por um homem que nunca adotou nenhuma criança no Brasil, mas tem cinco filhos biológicos com três mulheres diferentes, sempre trocando uma mulher para a outra, sempre mais nova, cada vez quando o desejo chega. Mas eu não julgo ele para o vários casamentos dele, porque para mim, família não é sobre tradição, não é sobre regras absolutas, não é sobre religião. Família é sobre amor e apoio e conexão e dando oportunidades para crianças que elas mereçam. E nós sabemos que nossa família é assim. Então, eu vou admitir que não é divertido para ouvir palavras feias sobre meus filhos, saindo a boca do Presidente da República. Eu vou admitir que isso não é divertido. Mas, por outro lado, eu estou feliz que ele fez isso, eu estou feliz. Porque David e eu estamos muito gratos, estamos muito felizes quando podemos usar nossa plataforma pública para mostrar para mostrar para a juventude LGBT que estão sofrendo neste país, a verdade sobre a vida da LGBT. E eu quero falar para todos os juventudes e jovens aqui neste país LGBTs. Eu sei que vocês estão sofrendo por causa deste crime político. David também sabe disso. Nós conhecemos esse sofrimento. David cresceu como o barbão do Jacarezinho, como um menino gay. Eu cresci na década 80, nos Estados Unidos, quando não existia celebridades gay. Ninguém falou sobre quem é para ser gay. Ninguém falou sobre quem é para ser gay, exceto para falar sobre uma doença fatal horrível. Mas eu quero falar para todos vocês assistindo e ouvindo que estou sofrendo. Não acreditem nas mentiras deste movimento feio sobre quem é ser LGBT. Não internaliza isso. Sua vida não vai ser uma vida da tristeza e doença e soledão. Olha para nossa família. Isso é a verdade de ser LGBT. Aplausos. 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 As pessoas que são quebradas e que são doentes e que são imorais. são aqueles que estou tentando causar adolescentes e jovens para sofrer, não aqueles que são LGBTs. LGBTs desse país merecem e vão ter uma vida cheia com felicidade, com família, com amor, com comunidade, com alegria, com tudo. Então, agora eu quero falar um pouco sobre Mentecer Brasil, porque, como eu disse, eu acho que eles não estão recebendo o crédito que eles merecem. E isso é por causa, em parte, de minha visibilidade, mas por causa muito maior, uma tática muito feia e deliberada para personalizar todos os reportagens de mim. E é incrível, às vezes, quando tem artigos publicados muito importantes, como o Leandro disse, na Folha, no Veja, no nosso website, que eu não tinha envolvimento nenhum, foi feito por outros reportes na nossa redação, jovens corajosos jornalistas. O Braga e do Sergio Moro, o que gostam de fingir que eles antagonizar poderosos, mas, na realidade, servam poderosos, sempre igual, oh, Greg Grimm, oh, basão, mais documentos, mesmo quando eu não assinei nada. E eu estou fazendo isso porque eu sou, para esse movimento repressivo e autoritário, uma verão perfeita. porque eles podem me chamar de estrangeiro, e, tecnicamente, é verdade, eu não nasci aqui no Brasil, eu sei, é muito difícil acreditar nisso, porque eu falo português sem sopaque nenhum, mas, é verdade. Eu não sei por que vocês estão rindo, mas... Então, eles podem falar, ele é de estrangeiro, ele é gay, ele é casado com um homem gay, muito gay, muito gay, não sou muito gay, mas, também, um socialista, um diapital do Pedro Alcântara. Então, é muito fácil para entender porque eu estou tentando personalizar a reportagem de mim. Mas, na realidade, a verdade, é que a maioria da reportagem não é sendo feita por mim. Está sendo feita por, nessa galera aqui, que estou trabalhando dia e noite na redação, todos os fins de semana. Às vezes, nós precisamos fechar nossa redação por causa de ameaças com muita credibilidade. Eles estão recebendo todas as ameaças, eles estão ouvindo o presidente da República ameaçando para prender jornalistas. E você sabe que eu estou fazendo todos os dias, pesquisando o acervo, fazendo reportagem e publicando informação no interesse público, porque o público tem o direito de saber, e eles vão continuar fazendo isso até o final. Nós temos muita sorte, nós temos uma empresa da mídia que disse desde o começo, qualquer coisa que você precisa, nós vamos treinar. Nós temos um editor-chefe na Nova Iorque, Betsy Reed, um presidente da nossa empresa, Michael Bloom, que eu estou totalmente dedicado a eles entendendo da importância do jornalismo que estamos fazendo aqui. E nós criamos uma equipe dos jornalistas em 2016, porque foi durante o impeachment da Dilma, e eu fui chocado como um jornalista, como eu tinha quase nenhuma dissidência permitida na grande mídia sobre o impeachment da Dilma. Então, criamos uma equipe com a ideia de que nós vamos ter uma equipe de jornalistas independente, que apagam as armas poderosas na realidade, com muito corajoso. E meu sonho é realizado porque Leandro construiu uma equipe do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, que está fazendo reportagem, que eu sinceramente, que está mudando a história deste país e rebanando por outros graus. Então, para falar sobre o assunto principal e concluir, eu quero falar sobre uma imprensa livre. Porque todo mundo gosta de afirmar que eles apoiam uma imprensa livre. É muito fácil para falar, eu apoio uma imprensa livre. Ninguém fala, eu não apoio uma imprensa livre. Isso não é verdade. Na realidade, eu fui para a Câmara e falei com vários deputados do partido do governo, e eles falam disso. Eu não acredito no... Eles chamam o príncipe para o parlamentar. Mas a grande maioria das pessoas falam, afirmam que eles acreditam numa imprensa livre, mas quase nunca falamos o que isso significa, por que é tão importante ter uma imprensa livre. Acho que é muito importante pensar sobre isso. Vocês ouviram o Tucker Carlson, que está na Fox News, que é muito direto, E o que ele disse, na realidade, é totalmente certo, sobre a importância da imprensa livre. Humanos não podem exercer poder nos sombras sem transparência. A natureza humana e que eles vão abusar sem o poder, se eles não têm investigação e transparência. É exatamente isso que aconteceu nesta país nos últimos quatro anos, se transformando Sérgio Moro e Lavo Jato para Deus, para super-heróis, sem transparência. E por causa disso, você pode ter um debate. Talvez eles começaram com intenções boas, talvez eles começaram sempre sabendo que eles vão abusar o poder legal para fins políticos, mas qualquer opinião que você tem sobre esse debate, quem nós sabemos, quem nós sabemos, é que eles chegaram no ponto totalmente corrupto. E eles conseguiram fazer isso só por causa de uma coisa, porque ninguém neste país estava investigando eles. Elas estão só aplaudindo e apoiando. E por causa da nossa fonte, por causa do acervo que nós temos, por causa das pessoas heróis que ajudam, nós temos esse acervo, finalmente nós podemos mostrar a verdade. E essa verdade é tão forte que na primeira semana que nós começamos nossa reportagem, o jornal em São Paulo, da direita, que ficou cinco anos aplaudindo, Sérgio Moro, com todos os aspectos que ele fizeram, o estatal de São Paulo, disse que ele deveria renunciar, ser o cargo público meu, para o salário de Margarida. A revista Veja admitiu que ele estive cinco anos, construindo essa imagem perigosa do Sérgio Moro, botando ele na capa da revista, sem crítica, sem questionando. E quando os reportes e as editoras da Veja conseguiram ler a verdade, os fatos, a evidência jornalística, eles perceberam muito rápido que todos os que eles fizeram eram errados. E na primeira semana, eles montaram uma capa totalmente diferente, mostrando a imagem do Sérgio Moro, sendo destruído. Destruído porque a verdade finalmente conseguiu ser conhecida por causa de uma imprensa bíblia. É por causa disso que a democracia não pode existir, sem uma imprensa bíblia, porque sem transparência, humanos podiam fazer que o Sérgio Moro e o Delvin Dallagnol e a Força-Tarefa de Lava Jato fizeram nos últimos cinco anos. Mentiram para o público, abusaram do seu poder e ficaram totalmente corruptos. Agora a máscara caiu por causa do jornalismo. Então, para concluir mesmo, eu quero falar um pouco sobre a ideia da coragem e a luta que estamos fazendo. E para fazer isso, eu quero te mostrar uma coisa que eu tenho aqui comigo. essa é meu passaporte norte-americano das travescidas. Essa parte, o passaporte me permite para ir para o aeroporto qualquer minuto e sair deste país. ou pelo menos permitia, até recentemente. Não sabemos. Espero que sim, mas... Então, nós sabemos na começa que todos nós conseguimos sair do país, ir para os Estados Unidos, ir para a Europa e fazer a mesma reportagem publicando documentos. Não tem internet brasileiro, o internet é o internet, podemos fazer essa reportagem e fica totalmente seguro. Longe das ameaças do Bolsonaro e Sérgio Moro. Mas nós decidimos que nunca vamos fazer isso. Eu não me importo quais ameaças a família Bolsonaro fez contra mim. Eu não me importo se eles mandam uma polícia federal para a minha casa. Eu não me importo que Sérgio Moro disse sobre nós, como nós não somos jornadistas. Eu não vou fugir deste país. Eu vou ficar aqui. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Então, eu quero falar sobre essa caragem, porque essa caragem não é minha, não é minha. Eu quero falar porque eu me sinto assim, que me inspira para pensar assim. Fascistas querem que vocês tenham medo delas. Eles querem que vocês tenham medo delas. Eu lembro muito bem quando eu viajei para Hong Kong, para conhecer a primeira vez com o inoforte, o herói Edward Snowden, em 2013. E quando eu encontrei Edward Snowden e eu vi que ele tem 29 anos, eu perguntei a ele, Olha, você tem uma namorada que te ama, você tem uma família que te ama, você tem uma carreira com muito sucesso, Você tem um futuro incrível? Por que você está pronto para sacrificar sua liberdade e arriscar sua vida em defesa dessa ideia abstrata, privacidade? E ele me respondeu, ele disse, é porque a questão não é se nós vamos morrer, nós já sabemos a resposta para isso. A questão é como nós vamos viver, o que vai ser a significa da nossa vida. E eu lembro muito bem, a noite mais horrível na minha vida, o 14 de março do ano passado, Quando um das nossas melhores amigas foi assassinado grupamente por covardes, o Marielle Franco. E eu lembro muito bem naquela primeira semana depois, quando nós fomos para a Alcâmbara. E isso foi a primeira vez que eu perdi meu optimismo sobre o futuro do país, Porque o espírito que eu vi naquela primeira semana não era inspirador. Todo mundo estava com terror, com choque, com medo, chorando, seduciando. E eu pensei, meu Deus, os monstros, os crentes ganharam esse país, Que eles conseguiram matar alguém como ela, todo mundo vai ter medo. E depois, uma semana, eu vi essa tristeza, se transformou para raiva. E depois, naquela semana, eu vi essa raiva se transformou para determinação e resolução. E depois, três semanas, três semanas, eu vi alguma coisa que eu nunca vi aqui, depois morando aqui, 14 anos. Mulheres negras que vêm da favela, vibrando protestos, matando na rua. E depois disso, eu vi três mulheres negras, que também vêm da favela, que trabalhavam na gabinete da Marielle. Renata Souza, que está aqui, Mônico Francesco e Dani Monteiro. E eles disseram, nós não vamos esconder comigo. Nós vamos fazer o oposto. Nós vamos seguir em frente. Nós vamos botar, nos apegar, nós vamos exigir o direito para ocupar o alerje, onde tem milicianos que mataram o alerje, e agora todos os reinos estão lá, porque eles ganharam. E quando eu vi carágenas assim, pessoas assim, defendendo dessa democracia, era impossível para fazer qualquer outra coisa. Então, quando nós recebemos essa acerva, nós sabemos o risco, mas não tinha nenhuma pessoa na nossa equipe. Inclusive, pessoas com 23, 24 anos, que tinham um pouco de exatação. Nós sabemos que foi, não só o direito, mas nossa obrigação, para usar esse acervo, para informar o público, sobre o fato que o super-herói na realidade é totalmente corrupto, e ele acusou, se eu puder, para afetar a eleição. O trabalho que estamos fazendo não tem nada a ver com uma ideologia. Nosso trabalho não é sobre um partido. Não é sobre um prisioneiro, nem um político. Nosso trabalho é muito simples. Nosso trabalho é sobre democracia. Todos nós sabemos, quando Bolsonaro ganhou, um cara que ficou 30 anos, dizendo que ele não acredita na democracia, que ele achou que ditadura que é melhor, que o momento vai chegar quando o Brasil precisa escolher se nós vamos ser um país democrático ou um país da tia etnia, e ditadura, e repressiva, e autoritário. Naquele momento, chegou. E nosso trabalho é dedicado só para confirmar que nós escolhemos o carinho certo, que nós ficamos uma democracia, que nós enfrentamos os autoritários que queiram se transformar e regredir esse país para uma ditadura. Uma imprensa livre é um ferramento muito poderoso contra isso. Nós nunca vamos parar, nós nunca vamos deixar eles ganhar. Todos nós juntos vamos ganhar em defesa da democracia. Muito obrigado de novo. Muito obrigado. Pessoal, mais uma coisa, por favor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto